Nesta edição, o programa TVDH fala sobre racismo-algoritmo. Eu, Marcelo Dantas, e a professora Paloma Saldanha, pesquisadora em Direito, Tecnologia e Sociedade, recebemos Luiz Carlos Pinto, jornalista e sociólogo, professor da Escola de Tecnologia e Comunicação e coordenador do mestrado em Indústrias Criativas da Universidade Católica de Pernambuco. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do Projeto de Extensão é do CONDH, é do Comunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Vivemos num país marcado por profundas desigualdades sociais. Ao olharmos para a construção do Brasil enquanto Brasil, vemos o massacre promovido pela invasão europeia, que devastou povos originários, violentou a natureza e adotou a desumanização e a escravização de pessoas como prática econômica. A colonialidade marca o imaginário coletivo e as relações sociais. Não dá para falar de Brasil sem falar de racismo. Aqui no TVDH já dedicamos alguns programas para debatermos sobre racismo ambiental, sobre racismo religioso, por exemplo. E hoje vamos aprofundar o nosso olhar para a relação entre o racismo e o mundo das tecnologias digitais que cada vez mais permeiam o cotidiano da sociedade. Paloma Saldanha, Luiz Carlos Pinto, muito obrigado por terem entalpado estar aqui com a gente falando sobre direitos humanos. Sejam muito bem-vindos ao TVDH. E eu sempre faço uma breve apresentação de vocês, mas sempre fica alguma coisa de fora, né? Então, antes da primeira pergunta, eu queria que vocês também se apresentassem para quem está nos acompanhando de casa. Paloma. Ah, é? Então tá bom. Então, sou professora aqui da Universidade Católica de Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em Direito e Inovação. Também professora colaboradora do Programa de Indústrias Criativas. Sou consultora na área de proteção de dados, inteligência artificial, e muitas coisas. E também coordeno um programa voluntário de educação digital. Hoje estou como presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da OAB Pernambuco e estou aqui disponível para conversar um pouquinho mais sobre a temática. Maravilha. Professor? Eu sou Luiz Carlos, né? Muita gente me chama de Lula Pinto, sou jornalista. Em algum momento fui fazer sociologia e aí fiz doutorado em sociologia. E tenho interesses de pesquisa que estão relacionados à tecnologia, né? Abordagens afrodiaspóricas sobre tecnologia e educação. Então a nossa escolha hoje para a nossa mesa, para a nossa bancada foi precisa. E para começar bem do comecinho, eu vou perguntar para o professor o que danado é racismo-algoritmo? É uma coisa que está presente no dia a dia, mas não está tão presente assim no debate público, né? O discurso não chega a todas as pessoas. Professor, olhe para mim e me diga, Marcelo, racismo-algoritmo é isso aí. Marcelo, racismo-algoritmo é um fenômeno que tem vários frontes de manifestação. Então, em certa medida, o racismo-algoritmo é um campo de estudos, né? No qual muitos pesquisadores e pesquisadoras, tanto do norte global quanto do sul global, têm se dedicado, mas eles têm se dedicado a partir de fenômenos concretos na realidade social. A gente pode dizer que o racismo-algoritmo, ele é uma atualização e um aprofundamento, né? Do sistema de opressão e de poder tradicional do racismo que a gente conhece em outras relações que não são online nem digitais. As primeiras expressões, talvez, ali documentadas por volta do ano de 2008, 2005, do que viria a ser chamado de racismo algorítmico, são expressos hoje como racismo online, né? E que se expressam muito do ponto de vista textual, né? Então, eram expressões de racismo, de maus-tratos, ou então de exclusão, ou de algum tipo de reação violenta em forma de texto em ambiente digital. A chegada das plataformas digitais, a ocorrência das plataformas digitais e a sua predominância em muitos dos serviços online hoje em dia, fez com que essa estrutura de poder, né? Essa estrutura de organização social, de redução de oportunidades que a gente conhece bem no Brasil, ela passasse a ser plataformizada ou algoritimizada. E o que é que significa dizer isso? Significa dizer que as expressões do racismo, elas passam por um processo de codificação. Do ponto de vista prático, significa dizer que muitos dos serviços que são oferecidos pelas plataformas digitais, que cujos serviços funcionam a partir da base de codificação, de algoritmos, e passam pelo mesmo tipo de tratamento enviesado pela lógica racista. Então, vou dar um exemplo bem simples, que talvez deixe essas palavras com mais concretude. Um exemplo muito já tradicional dos estudos são os bancos de imagem. Os bancos de imagem, existem muitos bancos de imagem online, né? Muitos deles são gratuitos ou muitos deles têm uma parte que são gratuitas. E essas imagens, elas são colocadas lá de diversas maneiras, né? Mas existe um tratamento sobre essas imagens, que é feito pelos organizadores, por quem gerencia esses bancos de imagens. E essas imagens, elas são tagueadas, ou seja, elas são relacionadas a algum tipo de palavra ou algum conjunto de palavras. E isso faz com que, se você for num banco de imagens, no geral, hoje em dia, ainda hoje em dia, você faz a busca por família feliz, né? Homem bem-sucedido, ambiente de trabalho. São endereçamentos que vão dar como resposta imagens de pessoas brancas. No entanto, se você fizer a mesma busca procurando por monkeypox, por exemplo, essa doença que está se espalhando a partir de países de África, ou se você procura desemprego, doença, criminalidade, o sistema vai responder com imagens de pessoas negras. Essa ferramenta, esse mecanismo de distribuição, né? De qualificação de determinadas imagens, dessa maneira que eu falei, é conduzida por uma lógica racista. E a gente chama isso de racismo algorítmico, porque aquela estrutura lá, ela funciona a partir de algoritmos, ou seja, de determinadas linhas de ordem, né? Que é dada a máquina, para dar respostas a um pedido de um humano. Paloma, a gente tendo a compreensão que no Brasil, o racismo, ele é tratado, ele é tipificado como um crime, e aí se eu estiver usando a expressão errada, por favor, me corrija. Quando a gente vai olhar para esses casos, né? Ou para essa estrutura, para essa lógica do racismo algoritmo, como é que o campo do direito vem dialogando com essa perspectiva, que até então, do ponto de vista histórico, é uma novidade, né? Mas, como o professor falou, é uma, digamos assim, uma atualização da reprodução das formas do racismo. Isso, essa fala de Lula foi muito boa, no sentido de trazer essa atualização do racismo estrutural como sendo um conceito do racismo algorítmico. E isso também é uma fala de um pesquisador que tem trabalhado muito nisso hoje em dia, hoje em dia não, né? Já faz um bom tempo, que é o chamado Tarcísio Silva. Lá, Marcelo, no site do Tarcísio Silva, você vai encontrar uma timeline de todos os fatos, ou a maioria dos fatos que ocorreram, sobre racismo algorítmico. E ele trabalha isso de uma forma tão cuidadosa e primorosa que eu acho interessante, achei interessante trazer isso para vocês, porque o que é que acontece? Dentro do direito, a gente tem também uma perspectiva colonizadora, né? Então, o direito brasileiro, ele veio basicamente de Portugal. Então, a gente foi colonizado por Portugal e a gente tem uma estrutura do nosso poder judiciário, uma estrutura legislativa completa, baseada nos costumes e direitos de Portugal. Então, como é que a gente pode olhar isso hoje em dia? A gente tem outra pesquisadora também aqui brasileira que se chama Bianca Kreme, e a tese de doutoramento dela foi bem interessante quando ela tratou essa perspectiva do racismo algorítmico do ponto de vista do recentramento. Se a gente fala de uma colonização, a gente precisa falar em decolonizar. E aí, o que seria decolonizar do ponto de vista do direito? Se a gente fala que a legislação e o poder judiciário, a estrutura brasileira, do poder judiciário brasileiro, ela é uma estrutura branca e europeia, a gente precisa agora pensar em como é que seria... Qual é a grande parte da população brasileira? É negra. Então, o que é que a gente precisa trabalhar dentro da legislação brasileira? Qual é o ponto de vista que a gente precisa utilizar? A mesma coisa a gente precisa pensar quando a gente vai falar em desenvolver algoritmo. Porque se a gente está falando de... Como é que eu posso dizer? De algoritmos que são utilizados em diversas plataformas por diversas empresas que têm atuação aqui no Brasil e fora e que sim, violam direitos que são constitucionalmente tutelados, a gente precisa recentrar isso. Então, é o quê? É olhar para o algoritmo e dizer você vai ser construído como? Como o Lula bem colocou aqui, a gente está falando de um reflexo do ser humano. Se as pessoas que você contrata para a sua empresa são pessoas basicamente brancas, héteros e que têm um costume específico e você vai utilizar ela para treinar esse tipo de algoritmo, você vai ter sim um algoritmo enviesado. E aí a legislação olha para isso em que ponto? Hoje a gente utiliza, a gente não tem uma legislação para, por exemplo, inteligência artificial, a gente está num trâmite para isso, mas a gente já tem algumas práticas que precisam ser trabalhadas do ponto de vista da proteção de dados, que têm um princípio da coleta não discriminatória, que isso precisa ser analisado e observado pelas empresas e pelo governo, obviamente, mas a gente também tem a parte de relatórios de impacto. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de uma empresa que vai utilizar um algoritmo para, sei lá, coletar dados e fazer com que o sistema funcione de uma forma personalizada, como é que está sendo essa coleta? Qual é o impacto desse algoritmo? Existe algum viés ali dentro sendo trabalhado ou não? Então, o direito, ele entra na perspectiva de direito digital hoje em dia, apesar de eu discordar desse termo comercial que estão utilizando, mas é nesse sentido. E no próximo bloco, eu já vou lhe perguntar por que tem essa discordância. No próximo bloco, a gente volta com a matéria de Bianca Santos, retratando alguns casos nacionais do racismo-algoritmo. A gente volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre racismo algorítmico. Agora a gente acompanha a repórter Bianca Santos na sua matéria. À medida que as cidades adotam tecnologias como reconhecimento facial, surgem debates importantes sobre as implicações éticas e sociais no uso dessas imagens. Embora um prometa segurança e eficiência, esses sistemas frequentemente erram na identificação de pessoas negras e diferentes etnias, resultando em injustiças e desigualdades. André Fernandes, fundador e diretor do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, destaca os desafios que enfrentam em a importância do projeto Sem Câmera na Minha Cara. Acho que o projeto Sem Câmera na Minha Cara é um projeto que o IPREC puxou inicialmente a partir de uma notícia que a gente teve da adoção de relógios que já estão instalados na cidade. E esses relógios teriam câmeras e essas câmeras teriam algoritmo com inteligência artificial e reconhecimento facial embarcados. E a partir disso e desses riscos que a gente mapeou e das análises técnicas que a gente tem sobre como essas tecnologias são falhas, a gente entrou com um processo de campanha junto com várias outras organizações da sociedade civil aqui de Recife e Pernambuco para poder pressionar no sentido de não adotar essa tecnologia com os fins de segurança pública. Tem uma vulnerabilização da população negra no caso do reconhecimento facial que é majoritariamente afetada por isso, por uma série de questões técnicas que a gente pode abordar depois, mas a gente também tem uma ofensa a uma série de outros direitos como direito de privacidade, direito de personalidade, captura de dados da imagem da pessoa sem autorização e consentimento. De acordo com o Monitor de Novas Tecnologias de Segurança Pública do Brasil, o Panóptico, cerca de 47,6 milhões de brasileiros estão sob vigilância de câmeras de reconhecimento facial na segurança pública. No gráfico, o Nordeste possui 37 projetos ativos e mais de 18 milhões de pessoas potencialmente vigiadas. Já em Pernambuco, está entre os estados com o maior número de projetos de monitoramento. Dentre os casos de racismo algorítmico, Paulo Victor, jornalista, professor de ciências da comunicação e pesquisador especializado em técnico-vigilância, relações raciais e políticas de comunicação, comenta sobre o caso ocorrido no estádio de futebol em Segip. Foi um caso que me chocou bastante por todo o simbolismo que foi. O João Alberto estava na torcida do seu time quando, no intervalo do jogo, repito, final do campeonato de Segipano, de futebol, ou seja, o principal momento do futebol naquele estado. Então, no intervalo da partida, esse rapaz estava na torcida do seu time, ele foi abordado por policiais, salvo engano, por quatro policiais, que pediram que ele os acompanhasse, porque ele havia sido identificado como suspeito de um crime. O João Alberto, ele não se opôs, e nós sabemos também o que pode acontecer, se ele fizer qualquer oposição e rejeitar este convite. E o conduziram por toda a extensão do campo de futebol. Então, quase que como eu vi aquela cena e eu fiquei lembrando muito do que é as batalhas na Roma Antiga, quando você vencia um oponente, você desfilava com o seu oponente derrotado ou mesmo morto pela arena ali, e a arena cheia, etc. Então, conduziram este rapaz pela extensão do campo e depois viu-se que, na verdade, o rapaz não era quem a polícia procurava e quem a tecnologia de reconhecimento facial havia identificado. Na reportagem, a gente conseguiu acompanhar alguns casos nacionais. E aí eu vou fazer uma pergunta, eu sei que não é seu campo de especialidade, mas fique à vontade para também não responder com tanta profundidade, porque é uma dúvida mesmo assim, né? Quando uma pessoa, ela é presa, ou ela é acusada, ou ela é detida por ter uma imagem sua supostamente identificada como uma outra pessoa, como é que fica isso em relação a... Antigamente, todo mundo era inocente até que se provasse o contrário. Isso continua sendo? Como é que é, Paloma? Não, antigamente não, nem diga isso. Antigamente, até hoje, né? A gente se presume inocente até que se prove o contrário. Então, quando acontece esses casos, estão sendo violações de direitos. Existem violações absurdas de direitos quando a gente fala de prisões via reconhecimento facial. E aí eu vou te dar um exemplo, assim, dois exemplos de favor e contra. Alguns anos atrás, a gente teve um rapaz que fugiu da prisão e ele conseguiu ser encontrado no Carnaval de Salvador por meio do reconhecimento facial que estava acontecendo ali naquele momento festivo. Mas a gente também teve um outro momento, por exemplo, de uma pessoa que foi presa num estádio de futebol recentemente por ter sido indicada pelo reconhecimento facial como sendo uma pessoa acusada de um crime, como na verdade não era essa pessoa. E aí é onde entra a questão da violação. Todo mundo é inocente até que se diga o contrário. Como é que eu vou dar voz e vez a um algoritmo que não está numa maturidade suficiente para ser utilizado dentro dessa sociedade que, inclusive, gera para a gente uma violação a esse princípio que é um princípio constitucional. Não só penal, mas também constitucional. E aí é onde entra essa discussão da gente de maturidade do reconhecimento facial. Aqui em Recife, Marcelo, inclusive, foram instalados vários relógios pela cidade, onde nesses relógios com propagandas foram colocados, foram disponibilizados partes para ser embutido a tecnologia de reconhecimento facial sob o argumento de segurança pública. E aí volta aquela ideia, aquela pergunta, aquela questão que eu sempre faço e que fiz no momento da audiência pública do Ministério Público. Qual foi o critério utilizado para instalar os relógios na cidade? Porque o que acontece? Se a gente define um critério de instalação, a gente já está definindo uma questão específica de criminalidade. Quais foram os pontos? E aí, a partir do momento em que a gente coloca esse reconhecimento facial dentro desses relógios, a gente está dizendo que esse local em que foi escolhido para instalar esse relógio com reconhecimento facial, existe uma criminalidade muito grande, principalmente por ter uma população preta. Preta não, negra, na verdade. E aí, o que aconteceu? O mundo inteiro se coloca no posicionamento de retirar, de banir o reconhecimento facial de todas as suas plataformas e sistemas e o Brasil começa a utilizar cada vez mais o reconhecimento facial. E um outro caso também que foi recente foi uma pessoa que entrou no Azara, uma mulher negra que entrou no Azara e foi identificada pelo reconhecimento, sistema de reconhecimento facial, como um risco para a loja. E a segurança chegou junto e pediu para ela se retirar. Por um acaso do destino, era uma juíza e deu um problema bem grande na situação. e aí eu não vou entrar em detalhes nesse caso específico, mas é um exemplo de como a coisa funciona de forma errada. Professor, e sobre como a coisa funciona de forma errada, a gente consegue entender que, na verdade, o mundo digital, ele não é um mundo à parte, né? Ele é uma... não sei se é um reflexo, mas ele continua sendo um mundo real, né? Só que é uma outra esfera. A gente fala nesses casos de injustiça, né? de as pessoas são detidas sem que necessariamente se prove, mas antes de ter essas instalações, né? Quando a gente vai olhar para dados de segurança pública, a gente percebe que tem várias pessoas que são detidas, que não têm acesso, né? É um julgamento justo e que também diz respeito sobre o racismo. Em que ponto a gente consegue entender que as práticas institucionalizadas do racismo no Brasil, elas implicam também, de certa forma, numa institucionalização para o racismo algorítmico? Eu acho que Paloma já deu até a chave para responder isso. Quando a gente fala sobre diversidade, mas também quando a gente fala sobre colonialismo e colonialidade. Nossas instituições, né? Nosso comportamento, muitas vezes, eles são tocados pela colonialidade. Eles são tocados por imaginários que animalizam o outro ou que excluem o outro, né? Então, esse modo de pensar, que às vezes não é claro, ele se transmuta, ele se transfere, né? O sujeito que está ali escrevendo o código, que está fazendo o código de um sistema algoritimizado, ele passou por um processo de socialização que foi inserido em um conjunto de paradigmas e imaginários e pensamentos e ideais que acabam sendo transpostos para o código. Código também é linguagem, né? A gente não pode esquecer isso. Código é linguagem. Então, a gente vive uma sociedade que é marcada pela... foi marcada pela colonização, por um processo de 400 anos de colonização e 400 anos de um sistema de opressão chamado racismo. Não tem como isso desaparecer de um dia para o outro. Na verdade, o que acontece, então, é esse processo em que a colonialidade, que é o que restou, vamos dizer assim, é o que ficou como herança, está presente nos comportamentos, nas instituições, nas formas de ensinar e de aprender e também nas formas de codificar, porque código é linguagem. O que a gente tem que pensar, eu acho que como sociedade, como instituições de ensino, pesquisa, como decolonizar, também seguindo a sugestão de Paloma. Ou seja, que ações a gente precisa ter, tanto do ponto de vista prático, quanto do ponto de vista de ideias, formas de fazer, formas de imaginar, que tipo de organização social a gente precisa desenvolver para combater essa herança, que é uma herança que foi plantada nos séculos passados, que não é etérea, é muito concreta e que está presente nas linhas de código de serviços muito atuais. Deixa eu só complementar, Marcelo, uma coisa rápida. Fora essa questão da diversidade, Lula, acho que é uma coisa muito importante da gente falar é que os dados em si ou por si também têm vieses. Não só a gente que está codando, mas também o que a gente chama de dado sintético, que eles se colocam, eles se recriam, digamos assim, a partir de imagens que estão disponíveis em diversos bancos de dados que você simplesmente dá acesso àquela inteligência artificial, aquele modelo de aprendizagem. Então, a gente tem sim um viés humano que é projetado dentro daquela codagem, do ato de codar, de codificar, mas também o racismo, o algoritmo que está lá incluado no dado em si. Então, a gente tem duas percepções. Então, a gente tem a bagagem do ser humano e a gente tem a bagagem virtual, que já existe aí nos bancos de dados. Nesse momento agora, a gente vai dar um rápido intervalo e ir para as ruas perguntar o que é que o pessoal acha sobre as tecnologias que estão sendo usadas a favor ou contra, ou estão sendo utilizadas pelo racismo-algoritmo. A gente volta já já no próximo bloco. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre racismo algorítmico. Agora, vamos ouvir o que dizem as ruas. É hora do quadro Fala Povo com Luiz Ernesto. Nos últimos anos, diversas cidades têm instalado câmeras ao redor de seus espaços públicos, com a justificativa de que isso ajudaria na segurança da população. As câmeras que estão sendo instaladas vêm com um mecanismo que está além de mostrar a imagem geral, sendo, então, reconhecimento facial. A questão é que as imagens captadas não têm autorização das pessoas. Assim, o TVDH foi às ruas para perguntar qual a sua opinião sobre as câmeras de reconhecimento facial que estão sendo instaladas pelas cidades? É importante, né? Porque, como também está tendo muitos assaltos na rua, aí, tipo, para pegar, como se diz, o personagem, aí fica mais fácil para reconhecer, né? Eu acho que, de certa forma, temida. Às vezes, até, às vezes, um melhante, mas nem sempre uma pessoa que saiu de uma... que está cortando a geleira, ou, às vezes, é uma pessoa que vê um vacilo de outra pessoa que está bêbada e pega um celular. São N coisas, né? A gente vai na... Quando teve a greve da PM, pessoas de quem se transformou ladrão foram cidadãos. Então, eu acho muito importante. Eu acho que intimida. É algo muito bom se você parar para analisar, porque qualquer coisa, qualquer evento que tenha acontecido com qualquer pessoa pode ajudar a reconhecer quem foi o real infrator, desde que a investigação seja realmente direcionada para a pessoa, que seja visto todo o contexto para que ninguém seja visto de forma errada, que não aconteça um delito e outra pessoa ser penalizada porque ela estava próxima ao local e não tem a interpretação correta da imagem. Eu acho importante no quesito segurança, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa dualidade, né? Entre a liberdade individual de cada um, esse processo de todo mundo estar sendo observado o tempo todo pelo governo. Às vezes, você não sabe que tratamento essas informações levam, seja pelo governo, seja por quem, às vezes, rápida essas informações, né? Então, é importante, mas tem seus ressalvos e precisa do seu devido controle. Falou, mas durante a exibição você estava tecendo alguns comentários, né? Socializa aí com a gente. Não, então, a gente sempre comenta dentro da área jurídica dos debates e congressos que a gente participa, que a dualidade do segurança versus privacidade está sempre presente quando a gente fala de reconhecimento facial. Porque, querendo ou não, há uma venda de uma certa segurança para o uso do reconhecimento facial, das câmeras com reconhecimento facial. Então, eu preciso vender essa ideia de que, sendo vigiado, eu vou estar seguro para que eu possa continuar vigiando. E aí, quando eu falo eu, é governo, é empresa, é a câmera na frente do prédio, é qualquer tipo de vigilância via o uso de câmera. E aí, a gente começa a pensar que talvez não seja exatamente isso. A gente precisa pensar também na questão da privacidade. Quando a gente olha para o direito, dentro do direito digital, como eu falei aqui anteriormente, a gente tem uma legislação que fala a Lei Geral de Proteção de Dados. E ela traz, sim, dentro de um dos princípios, o princípio da não discriminação. Que vai dizer que eu não posso fazer qualquer tipo de coleta discriminatória. Mas também vai falar que eu preciso definir qual é a finalidade dessa minha coleta de dado pessoal. E os pontos faciais de uma pessoa, eles são considerados dados sensíveis. Por quê? Porque a partir do momento em que eu entrego meus pontos faciais, quem está com o poder disso aí pode fazer o que quiser. Seja um deepfake, seja uma foto de montagem, seja até uma voz mesmo minha, que peguem, podem fazer qualquer tipo de conteúdo que não tenha sido feito por mim. Inclusive, tem serviços que pedem reconhecimento de rosto, como o acesso a banco, por exemplo. Exatamente, que utiliza a ideia da segurança. Então, assim, o banco tendo capacidade suficiente de fazer com que os meus dados que estão ali sensíveis sejam colocados e guardados de uma forma segura, que não haja um vazamento de dados, ok, isso também vai para o governo, está nesse ponto de vista. Mas quando a gente fala de segurança pública, de utilizar um reconhecimento facial nas ruas, a gente já precisa olhar para uma outra questão. A gente já precisa olhar o que é que existe de população, como é formada a minha população e como é que eu vou utilizar esse artefato de reconhecimento facial. Qual é a finalidade disso? Será que, de fato, é uma segurança ou será que eu estou utilizando isso para outras questões? Aí eu deixo para o nosso sociólogo, um traumólogo, discorrer mais. A bola está com você. São muito interessantes os depoimentos, porque eles mostram justamente o medo, né? O medo é um operador muito importante no comportamento e na aceitação tanto de tecnologias quanto de discursos totalitários. Então, a gente vive numa cidade, em particular o Recife, que tem um problema crônico de violência e faz sentido que a população tenha um receio, né? Tenha receios e atribua à vigilância uma solução, uma tecnossolução. Abre mão da sua privacidade, da sua intimidade, da sua liberdade ali. Isso é um aspecto que eu acho que é muito importante e que é histórico, né? Um outro aspecto que eu acho que dá para tirar desses depoimentos é ainda a falta de uma leitura mais aprofundada dessa questão, tanto do contexto quanto das tecnologias. E isso bate naquilo que eu venho falando, que é a educação e literacia midiática. a gente entrou já num conjunto de fenômenos, numa época em que o conhecimento de como funcionam as máquinas, de como é que funcionam determinados serviços, para onde é que essas informações vão, são fundamentais, são necessárias do ponto de vista político, de expressão, de defesa. Eu acho que uma outra questão que eu acho muito interessante de observar também é que perdeu o raciocínio. Vou aproveitar que você perdeu o raciocínio, porque em dado momento, me parece que isso tem muita relação também com o processo de desinformação, né? Se a gente vai, por exemplo, acessar determinada rede social que não, o algoritmo não dá exemplos ou não dá sugestões de conteúdos produzidos por pessoas pretas ou relacionados àquela temática, ou então, quando ele identifica o que você está acompanhando, mas sugere, já que você está vendo isso, vê esses vídeos de macacos, como já aconteceu em diversas redes sociais. Isso, em certa forma, eu falo desinformação também porque dentro desse campo tem o discurso de ódio, né? Isso não inflama porque as big techs elas têm noção de como essa tecnologia opera, tem as falhas, tem os vieses, mas às vezes falta um pouco de solução, às vezes falta também um pouco de uma medida de inibir, né? Em vez de inibir na rua com a câmera para prender pessoas ou deter pessoas que não são comprovadamente culpadas, mas as redes sociais, as big techs poderiam tomar ações mais venésicas para, ó, aqui é um caso de racismo, aqui é um caso de discurso de ódio e aí, talvez dialogar aí com o campo jurídico. Essa impressão minha é uma leitura equivocada, viajei muito na maionese porque me parece estar muito, de certa forma, muito associado assim e na mão muito das empresas, né? Sem participação da sociedade civil e também a camada política institucional um pouco distante desse diálogo. É isso mesmo ou não? Eu acho que esse não é o negócio das big techs. Não é exatamente esse o interesse delas, né? Eu acho que elas operam num outro conjunto de objetivos. Então, é muito interessante haver medo em determinados contextos para que essa tecnologia que está sendo abandonada em outros lugares passe a ser vendida e continue a ser consumida. A desinformação ela é rentável, ela produz capital e esse capital não é popular, não é para a população, né? Na população se cria medo, se cria desorganização, desestruturação de movimentos, mas a desinformação ela rende para isso. Então, está lá no plano de negócios da maior parte das grandes empresas, inclusive porque do ponto de vista estrutural, né? É um... A desinformação e esse conjunto de fenômenos que a gente vê está muito relacionado à estrutura, à estrutura dessas empresas e desses serviços é feito para gerar esse tipo de comportamento. Eu acabei me empolgando um pouco com a pergunta, então vou deixar um pouquinho de perguntar e deixar para quem nos acompanha fazer uma pergunta para vocês no próximo bloco. Fica aí que já já a gente está de volta com a pergunta trazida por Luiz de Castro. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos que nesta edição tem como tema racismo algorítmico. Agora, Luiz Carlos Pinto e Paloma Saldanha respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos com Luiz de Castro. O Brasil ainda possui uma cultura do racismo estrutural. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado este ano, As mortes violentas intencionais registradas em 2023 foram 78% representadas por pessoas pretas e 21,5% por pessoas brancas. Com a popularização da internet surgiu o racismo algorítmico. No mapeamento disponível no site Desvelar, existem cerca de 200 casos de discriminação algorítmica desde 2010. A partir dessa percepção, a estudante concluinte do ensino médio, Emily Santos, faz uma pergunta. Bom, me parece que o racismo algorítmico está relacionado com o racismo estrutural, só que ocupando outros espaços. Quais são as ferramentas que podemos utilizar para acabar ou diminuir esses comportamentos? Professor, vou deixar você começar dessa vez. Olha, a questão de Emily é muito interessante, mas a gente tem que atentar para o fato de que essa estrutura do racismo algorítmico não vai ser necessariamente completamente debelada. A gente vai conviver com essas coisas durante muito tempo, durante toda a vida, provavelmente, da vida digital. O que é preciso e que é possível fazer é criar estratégias de desenvolvimento de tecnologias que combatam essas coisas ou contribuam com outras visões. Para isso, a gente tem que apostar na diversidade, na formação de pessoas capacitadas para codificar a partir de experiências outras, que não somente as experiências brancas e o imaginário branco. A gente precisa criar tecnopolíticas que combatam não somente o racismo algorítmico, mas outros problemas advindos desse ecossistema que a gente está criando. Para isso, é muito importante o trabalho dos legisladores, o trabalho dos governos ali no sentido das tomadas de decisão e é muito importante os trabalhos de pesquisa. A comunidade acadêmica contribui muito fortemente com insumos de informação para essas tomadas de decisão. E eu penso que, de uma forma geral, a gente precisa fazer um trabalho de base na formação de movimentos sociais, de organizações urbanas, de sindicatos, de um conjunto amplo de protagonistas que possam se colocar diante desse quadro. Paloma, como é que você responde para a Emily? Como é que eu vou responder depois da resposta que ele deu? Super completa, mas eu acho que é isso mesmo que o Lula colocou. A gente precisa trabalhar com a educação digital e aí quando eu falo da educação digital eu falo desde da base, mas aí eu vou para a base, não a base que o Lula colocou, mas também a gente trabalhar com isso dentro das escolas, a educação básica brasileira, a gente ter essa educação digital e dentro das empresas a gente ter não só a questão da diversidade humana, mas uma diversidade de banco de dados, de conhecimento e a gente ter sim uma rotatividade do ponto de vista de fiscalização, de monitoramento, de auditabilidade dos sistemas para que a gente tenha sim autoridades que trabalham com essa parte de fiscalização podendo saber de fato o que está sendo feito ali dentro, como aquele algoritmo está funcionando para poder incindir as legislações que existem no Brasil e que vão existir também. Porque o que acontece? O direito não é anterior, ele é posterior. então eu enquanto advogada, por exemplo, no meu posto de advogada, eu não vou lutar antes, eu espero que uma coisa aconteça para poder remediar aquilo dali. O que acontece antes do ponto de vista legislativo é quando a gente fala de uma política pública regulatória, que é a política nacional da educação digital, por exemplo, que a gente teve em janeiro de 2023, que traz exatamente essa estrutura que Lula colocou aqui. Inclusão digital, educação digital escolar, a pesquisa voltada para essa parte da tecnologia, mas também a reinserção, capacitação das pessoas que têm idade produtiva para o mercado. Então eu acredito que essa moldura dentro da sociedade precisa ser estabelecida para que a gente tenha assim uma mitigação de casos de racismo algoritmo. Mas acabar, acabar mesmo, eu não acredito que não acaba, porque isso é estrutural. Isso vai acompanhar a gente ainda por muito tempo. Como eu costumo dizer aos meus alunos, Marcelo, quando a gente fala de segurança digital, de uma invasão, de um vazamento de dados, de um incidente cibernético, a gente não fala se vai acontecer. A gente tem que pensar em quando vai acontecer. E aí trabalhar do ponto de vista de prevenir, de mitigar aquilo dali o máximo possível. E do ponto de vista jurídico é exatamente isso, é fazendo auditabilidade de sistemas para que a gente entenda como funciona e melhorar o que está precisando ser melhorado. A Emily recebeu algumas respostas bem completas. Eu disse que eu não ia fazer nenhuma pergunta agora, mas também sou muito empolgado, eu não consigo. A gente fala muito sobre educação e aí a gente consegue perceber muito essa rede, essa T que vai se formando em direitos humanos. Não tem como falar sobre um direito sem falar do outro. A gente está num momento político, histórico e social, que é a revisão do Plano Nacional de Educação, que é um plano nacional e tem agora no momento de revisar para poder projetar os próximos 10 anos. É um tema que está em discussão, se não no plano, se não pelas pessoas que legislam, mas é um tema que está contemplado nos espaços públicos de debate, nas organizações da sociedade civil, nas próprias universidades, dentro das salas de aulas. Vocês conseguem ter esse termômetro? Eu não consigo, não vejo, não tenho, eu vou fazer como a atriz, não sou capaz de opinar. Eu acredito que o Plano Nacional de Educação em si seja uma temática muito mais voltada para a pedagogia, então, para quem trabalha, de fato, com essa área de educação. Mas o que a gente pode falar de educação digital é que a Pened, que é a Política Nacional de Educação Digital, trabalha juntamente com, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases, com a BNCC, que já trazia lá atrás a questão da competência número 5, que precisava, sim, incluir nas escolas, no currículo escolar, a capacitação de uma reflexão crítica para o uso das tecnologias. E eu acho que isso fala muito sobre o que a gente conversou aqui. Se eu não tenho uma sociedade formada criticamente para refletir o uso dessas tecnologias, como é que eu vou disponibilizar isso nas mãos de uma criança, de um jovem, de um adulto ou de um senhor que não tem a menor ideia de como é que isso funciona? Quanto mais disponibilizar uma tecnologia de reconhecimento facial que não está madura para uma sociedade que não sabe o que é que está acontecendo ou o que é que pode ser feito. Então, sim, é um problema de educação do meu ponto de vista, mas educação é uma palavra muito utópica para muitas pessoas. Então, se eu for falar do ponto de vista empresarial, Marcelo, para reforçar um pouco o olhar social como um todo, eu diria que a gente falta um pouco de compliance no ponto de vista da conscientização, da capacitação, do treinamento das pessoas, se a gente não quiser falar de forma utópica, para poder utilizar esse tipo de tecnologia, inclusive por parte do governo, que disponibiliza o reconhecimento facial, por exemplo, nas câmeras corporais. Né, Lula? Então, assim, eu não tenho como disponibilizar o uso de algo que sequer atende a uma legislação que foi estipulada pelo governo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, é lindo, é maravilhoso, a gente tem como encontrar pessoas que, de fato, foram incriminadas de algo, foram acusadas, se colocam hoje em dia no banco dos réus, digamos assim, mas existem várias outras pessoas que não estão nessa situação e que podem ser colocadas em espaços que não pertencem. E acho que é por aí que a gente precisa entender como é que está a maturidade do brasileiro e do governo brasileiro para utilizar esse tipo de tecnologia. Depois de falas tão potentes, a gente vai fazer um breve intervalo para conseguir digerir tudo e voltar para arrematar essa conversa. A gente volta já já no quinto e último bloco. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre racismo algorítmico. Para isso, contamos com a presença da professora Paloma Saldanha, pesquisadora em direito, tecnologia e sociedade, e de Luiz Carlos Pinto, jornalista e sociólogo, professor da Escola de Tecnologia e Comunicação e coordenador do mestrado em Indústrias Criativas da Universidade Católica de Pernambuco. Gente, antes de tudo, queria mais uma vez agradecer aqui a presença qualificada, entusiasmada de vocês. Quando terminar esse programa, já vou correndo me dedicar mais no assunto porque entrei com uma base não tão grande, não vou mentir para vocês, mas estou encerrando aqui com a vontade de me especializar bastante sobre o tema. E aí eu imagino também que quem está nos acompanhando deve estar com um sentimento parecido com o meu. E aí eu vou aproveitar também para pedir para vocês sugestões, dicas, instruções, pode ser podcast, livro, artigo, redes sociais, enfim, a palavra está com vocês para a gente continuar estudando e aprendendo mais sobre o tema. com a professora Paloma. Eu que agradeço, então, muito bom participar desses debates que são tão necessários. E como sugestão, Marcelo, eu vou deixar aqui o livro Racismo Algorítmico de Tarcísio Silva, que foi o que citei no começo, mas eu também vou deixar algumas séries aqui porque eu sei que a demanda é boa para a série que é o Dilema das Redes, privacidade hackeada, coded bias, sujeito a termos e condições e todas as outras séries que existem aí em vários streamings que falam sobre tecnologia, sobre perfilização, profiling, por aí vai. Ela acabou com todas as minhas sugestões. Aí, nesse sentido, eu ia sugerir uma outra coisa também, que é o jogo, é o game Contos de Fá. O game Contos de Fá é um exemplo muito interessante de muitas coisas que a gente discutiu aqui. porque é um game desenvolvido à base por um conjunto muito diverso de pessoas, é baseado na metodologia dos Orochais e discute algumas das questões que são muito importantes na nossa sociedade, como, por exemplo, a poluição, o desequilíbrio ambiental, o racismo, etc. Então, eu vejo no game Contos de Fá um exemplo muito importante, muito interessante, muito concreto de decolonização da produção de coisas digitais. No caso, uma série muito premiada desenvolvido num terreiro daqui da cidade de Olinda, um terreiro de Mãe Bete, também conhecido como Ilê Axé Oxum Kare. E é um exemplo interessante, bem acabado, de decolonização da tecnologia. Muito boa, Lula, muito boa essa indicação. Conheço Mãe Bete de Oxum, mas não conhecia o game ainda, vou procurar saber. eu queria aproveitar ainda esse um minutinho, um minutinho e meio que a gente tem para que vocês também tivessem espaço para fazer considerações finais. Bom, eu queria de novo agradecer e pedir para que vocês se mantenham atualizados na questão da educação digital. Questionem, questionem sempre, é uma coisa que eu sempre digo, questionem, não parem de questionar. Se pediram um CPF, se pediu um endereço, se pediu qualquer dado pessoal, questionem. Até se chegar uma tecnologia nova no seu espaço, questionem o porquê da tecnologia e como é que ela funciona. Acho que isso é o essencial. Eu também queria agradecer, é sempre um prazer conversar sobre esses assuntos que são importantes publicamente, justamente porque o TVDH é um desses programas que certamente tem efeito em quem ouve, em quem acompanha. Também concordo com a ideia de manter o senso crítico sobre tecnologias, principalmente quando elas são vendidas como uma solução para problemas muito difíceis de se solucionar. Então, acho que é manter o espírito crítico e a atenção com relação às campanhas associadas a essas tecnologias novas. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Eu não sou ninguém para indicar, mas ao mesmo tempo eu sou alguém. Então, indico que vocês pesquisem lá no currículo látus de cada um e vá atrás do que eles têm produzido em termos de artigo, em termos de livro, em termos de participação em eventos, que com certeza vai enriquecer muito o tema da gente. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do Projeto de Extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro do Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e pode trazer a sugestão que a gente aceita. É arroba programatvdh.unicap Estamos também no YouTube nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra do Helder. Lá você encontra outras edições do programa sempre com o tema dos direitos humanos. A gente agradece pela companhia e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto